Graça e Pai da Paz do Jesus Cristo, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos, dar um toque no sininho para receber as notificações diárias, no canal do Youtube do Professor Psíquico do Carlos Alves, segue o link abaixo. A nossa notificação diária vai ficar em Romanos capítulo 3, versículo 31, que diz Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Glória a Deus! A salvação em Cristo não significa que a lei perdeu o seu valor. Na realidade, a justificação pela fé confirma a lei, quanto ao seu propósito e função original, mediante sua reconciliação com Deus e função original. Aleluia! E obra regeneradora do Espírito Santo. O cristão é capacitado a honrar e obedecer a lei moral de Deus. Então, que neste dia nós venhamos obedecer a lei. Que o Senhor não veio abolir a lei. Ele veio, aleluia, trazer a paz ao mundo. Então, que você venha buscar a sua salvação, arrepender dos seus pecados. Que o Senhor venha trazer cura no seu lar. Que o Senhor venha libertar aquelas pessoas que estão precisando de libertação. Que você tenha um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que haja paz no seu lar. Que haja a liberalidade do perdão que é necessário. Para que naquele grande dia possamos todos estar no céu, no paraíso, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe neste dia abundantemente. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos, em nome de Jesus. Amém.